Bom galerinha, eu tô aqui no começo do vídeo pra pedir o like porque é muito importante, beleza? Então meu, se você quer um episódio de meia hora especial, como já teve no canal galera Vamos tentar bater a meta de 15, 15 mil, eu ia falar 20, mas eu vou baixar pra vocês 15 mil likes, eu faço um episódio de meia hora de especial Tendo nesse episódio ó, o casamento, vocês no casamento, o filho novo, batalhas Então meu, se você quer esse episódio, deixa o seu like aqui embaixo meu Porque é muito difícil produzir galera, um episódio de meia hora, tem que fazer roteiro, fazer mapa Chamar gente, chamar pessoas pra gravar, fazer skin, é muito difícil galera Então se você quer esse episódio, deixa o seu like no vídeo agora, se inscreve no canal e ativa o sininho, beleza? Porque só vai conseguir assistir o vídeo quem deixar o like e quem estiver inscrito no canal e ativar o sininho, beleza? Então é isso aí, fiquem com o vídeo, valeu! Ai meu Deus, é muito ruim ter que ir no banheiro com essa foto Por que o tio Sasuke colocou justo essa foto no banheiro? Ele acha que eu colocava esse sisquinho na cara pra ficar igual meu pai? Eu vou no banheiro aqui, vou já tomar banho aqui, tá? Tio Sasuke, eu tô no banheiro! Boruto, eu não tinha visto você Eu tô vou no banheiro! É que geralmente eu venho nesse horário... Ah, que cheiro ruim! Ah, não! Tio Sasuke, já que você tá no banheiro, vem aqui! Ah, o que você vai fazer? Por que você colocou justo essa foto minha aqui? Ah, é pra mostrar como você tava querendo ser que nem seu pai Eu nunca quis ser igual aquele idiota Ah, agora você chama ele de idiota Ah, ele está em estado terminal! Quê? Tô brincando! Ai, que susto, tio Sasuke, não me assusta assim! Merece, merece! Não, olha que eu tenho minha varinha também agora Ah, vamos ver quem que é mais forte então? Não, 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 outro dia a gente vê isso Ai meu Deus do céu, tá, eu preciso fazer uma coisa agora, Tio Sasuke, pera aí O quê? O que você tem que fazer? Ah, então chegou as coisas Chegou! Os anéis chegaram Você! Os bolos chegaram As bebidas chegaram E os vinhos chegaram Nossa! Chegou quase tudo já de comer na festa Só que eu preciso escolher o prato principal da noite Nossa, chegou tudo Chegou até as bebidas do tio Sasuke aqui Ah, você não vai beber na minha festa, Tio Sasuke? Ah, que mais pra mim aqui, ó Ai meu Deus do céu, viu? O quê? Eu fico sã Tu sabe como eu sou de boa com isso, né? Ah, é Meu pai também falava a mesma coisa Até ele chegar um dia bêbado em casa Mas eu não devo ficar engraçado quando eu tô bêbado, tá? Muito bem Aqui os anéis, deixa eu ver isso aqui Tem muito dinheiro nesses anéis, tá bom? Você não gastou o dinheiro da vila, né? Não, Tio Sasuke Eu usei o meu dinheiro Tá, tá, tudo bem Ok, então, ó O que será que eu coloco de prato principal pra Sarada? O que será que ela gosta muito, 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 muito? Você que é o pai dela Hum, prato principal Já sei, eu vou colocar lá, man Bota isso mesmo, vai Pode botar, mas bota também um frango Frango? Ok É, frango Algumas ervilhas em volta do frango Não, ervilha não Ervilha é muito ruim Ervilha e milho Ela gosta Ah, mas vai estragar o frango Maionese com farofa Tio Sasuke O que? Você sabe que a gente não tem farofa, né? Ah, não Acabou a farofa Ai, meu Deus do céu Tá Eu preciso lá comprar outra coisa do casamento, tá bom? Depois eu volto Não, não Volta aqui Por quê? Agora é assunto sério com você Você é o Hokage Eu sou ajudante do Hokage Eu tenho que falar as coisas pra você Mas eu tô ocupado, tio Sasuke Eu sei que você tá fazendo tudo direitinho Mas a gente tem que conversar sobre as coisas sérias também, né? Ai, meu Deus do céu Tá bom Que coisa séria Então, né Não é que eu quero te pesar a mente Assim, né Mas Existe um acordo Já que a gente fez um acordo com as outras vilas Aí, né As outras vilas estão sofrendo algumas coisas Aí eles vão ter que trazer todo mundo pra cá Como assim? É É que Tá tendo ataque nas vilas, entendeu? E todas as vilas vão ter que vir aqui pra cá Não, pera Você tá falando que todas as vilas Vão ter que vir pra cá Vão vir pra Konoha? É Meu Deus Aonde que a gente vai suportar tudo isso? Aonde a gente vai instalar tanta gente de uma só vez? Eu já pedi pra eles que eles vão fazer túneis Eles vão fazer construções com eles mesmos Porque eles sabem fazer Ai, meu Deus do céu Tá O jeito é a gente colocar tudo o túnel aqui embaixo Um monte de cidade aqui embaixo A gente foi também usar um esconderijo Que a gente já utilizou uma vez como moradia Ah, é Que esse esconderijo, né Sabe Do segundo clã mais forte da vila Tá Mas aquilo suportava Konoha Mas não o mundo inteiro, né Isso é verdade Tá E se você não tô nos meus afazeres de hoje? Já Ah, isso mesmo que eu ia te entregar agora Ó Deixa eu ver, vai Tá Meu Deus do céu Um Outra vila desapareceu completamente do nada Porém as pessoas conseguiram sair a tempo Porém tudo foi devastado Qual vila foi essa, tio Sasuke? Hum Da pedra Da pedra? Hum? E a Kagu de lá conseguiu então salvar as pessoas, pelo menos Sim, sim, sim Algumas não conseguiram sobreviver, mas... Mas quem que destruiu a vila deles? Ah, é bom que vocês só saibam isso por enquanto, vai Não, não Eu sou o Kagu, eu tenho que saber de tudo É aquele monstro O que são as coisas? Ah, então aquele monstro que destruiu o país da água lá Ele tá atacando outras vilas A gente contou que ele não sabe sobre nada disso, né É, mas eu acho que era bom contar pros Kags isso, tio Sasuke É, tá Ok, vai Pode ver o resto, vai Tá Arranjar a briga pras pessoas, tá bom Comprar as coisas do casamento Ó, já fiz uma coisa, hein É Eu vou começar a fazer um item de hoje Melhorar a unidade Uchiha para o menor clã de Konoha O que? Que cara é essa? Que eu melhoraria a unidade Uchiha Você melhorou o pet shop do Kiba e não vai melhorar a unidade Uchiha? Que é a polícia de Konoha Tio Sasuke Na vila tem várias pessoas com animais de estimação E Uchiha tem só você, o Saruto e a Sarada Já esqueceu do Shin Uchiha? Ai, meu Deus do céu Tá, mas tem poucos Shin Uchiha Ah, Boruto Você tá se preocupando mais com aquelas coisas lá que não tem nada a ver Do que a proteção da vila, então é isso Ai, meu Deus do céu Tio Sasuke, meu Deus Como você ama ser um Uchiha, né? Vai, pode escrever aí, vai Anda Ai, tá Matricular a Naomi na escola ninja Isso, você vai ter que levar lá e você vai ter que aguentar a piazada em volta de você Vai Por que que eu tenho... Ela tá com idade já pra entrar... Lógico A Naomi? Sim Meu Deus, quanto tempo eu dormi Boruto, vai, vai, continua Pode continuar, vai Conversar sério com o Sasuke Tá, a gente já conversou sério Agora, se você me permite, eu vou comprar as coisas do meu casamento Vem aqui agora Vem cá aqui agora, a gente tem que sentar aqui pra conversar Então Tá, tudo bem Você falou esses dias atrás... Ah, eu tenho que te contar Sabe a sarada, né? Não, não sei Não sei o nome da minha mulher Então Todas aquelas coisas que de Hokage passou, essas coisas, ela tá mais calma, mas tem um porém Que porém? Ela fugiu da vila de novo? Lembra que você disse que queria ter mais um filho com ela? Lembro, mas... Então É, como eu posso falar... Ela vai ter Quê? Ela está grávida Ela está grávida Não, 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 não Não, 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 não E dessa vez você prometeu que vai cuidar Não, 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 não Não, não Pare com isso Você que teve essa ideia, você que fez isso, agora você vai cuidar disso aí Quer dizer então que eu vou ser pai pela... Terceira vez? Na verdade, é o que? É, e se você não quiser cuidar, sabe, porque eu posso até colocar lá na minha casa, lá no tal, na oficina otirra lá, sabe. Não, ele é meu filho. Não, é porque tem um detalhinho. Que detalhinho? Lá quando a gente foi ver dentro da barriga dela, os olhinhos deles são vermelhinhos. São vermelhos? Os dois. Os dois? É. Ai, meu Deus, quer dizer então que ele vai nascer com o olho cheio de tinta vermelha? Ah, não. Eu sei, ele é o Uchiha. O Uchiha? Ai, meu Deus, mais um Uchiha vivo, ai meu Deus. O quê? O que que tem, Uchiha? O que que tem? Seu outro filho também é Uchiha e também tem o Byakugan, o que que tem? Não, mas ele é um Uzumaki também. Ah, então, ah, então você não gosta de Uchiha. É, eu gosto, né, mas tipo assim, se ele tivesse sangue do Uzumaki, sabe, tipo, ele seria muito... Chibaku Tensei! É. Ai, ele seria muito mais forte. Para com isso. Ah, você vai falar que o Uzumaki é mais fraco que o Uchiha. Não, lógico que não, mas... Você sabe que o Uzumaki é muito mais forte que o Uchiha, né? Lógico que sim. Tio Soski, você sabe que o Hashirama ganhou do Madara, o meu pai ganhou de você e eu... Peraí, ele não ganhou de mim. Na verdade, ele ganhou, né? E se eu colocasse um Genjutsu nele no meio da batalha, hein? Mas você não colocou... E se eu tivesse usado o Zanaki, Zanaki? Não tinha mais Chakara. Ah, para, Boruto! Ai, tá bom. Tá, eu vou lá falar com a Saada, então, porque... Por que ela não me contou isso ela mesma? Porque ela disse pra eu contar e que você tá meio tudo ocupado com essas coisas de Hokage. Ela disse, assim, que o Soski podia cuidar também um pouquinho do filho. E você pode ir lá fazer o seu serviço, vai, pode ir. Ai, meu Deus, o Soski só que tem um problema. Que? Eu vou ser igualzinho o meu pai, eu não vou ter tanto tempo pra cuidar dele. Eu vou ter que arranjar um tempo, me organizar certinho pra cuidar da vila e pra cuidar do meu filho novo, sério. Sim. Por que você não faz o seguinte, leva junto pra trabalhar também? Ah, beleza. Eu faço um cercadinho pra ele ficar brincando também lá na minha sala. Faz isso. Você não consegue fazer um clone... Não, um clone é um... Você não consegue fazer algum jeito de deixar lá um cercadinho mesmo, perto do Hokage? Eu não vou deixar ele num cercadinho, tio Soski. Vai sim! Agora eu tenho que pensar em um móvel, né? E não vem nada com essas coisas de Uzumaki. Dessa vez vai ser o Uchiha. Ai, meu Deus! Olha que eu uso o Chubaku Tensei e você de novo, hein? Ai, deixa eu ir lá. Chubaku Tensei! Ai, deixa eu ir falar com a Sarada. Ai, Jesus. Esse tio Soski é meio louco da cabeça. Tá. Aonde ela pode estar agora, a Sarada? No hospital? No médico? Acho que na casa dela ela não tá, né? Tá, eu vou tentar encontrar ela pela vila. Ai, meu Deus. Cadê você? Você sabe onde estou? Você sabe, você sentiu. Cadê você? Perceba em volta de mim. Que que é isso em volta de você? Você não percebeu ainda o que que é? É o Chacara das Bestas. Eles estão beirando ao meu corpo. Seu maldito. Como você pode fazer isso com as bestas? Pois elas são minhas agora. Minhas, todas minhas. Cada vez mais eu estou mais poderoso, entendeu? Toda vez que você me encontra, eu estarei mais poderoso. Fica quieto. O que você está tentando fazer? Você acha mesmo que vai desfilar um ataque em mim? Seu maldito raio branco! Você viu? Você viu? Isso não é possível. Como você pode? Mas eu tenho uma coisa pra resolver agora. Não tenho tempo pra você. Ah, não, 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 não. Você vai ficar aqui. Você vai me ouvir agora. O que você tem pra falar? Eu soube de uma coisinha. Eu não vou destruir a vila tão cedo. Pois existe uma pessoa que eu quero conhecer. Quem? O seu filhinho de Hanovo. Como você sabe dele, seu maldito? Como você sabe dele? Como você sabe dele? Como você... Nossa, a fúria parece que... Como você sabe dele? Como? Não ouse. Não ouse. O que? Não ouse. O que? Não ouse o que? Tocar no... O que você está pensando? Você acha que tem alguma coisa? Consegue fazer alguma coisa comigo? Fica quieto. Não ouse encostar a mão no meu filho. Nem na minha mulher mais. Se eu quisesse, eu podia destruir toda essa vila de uma vez agora. Fica quieto. Você me irrita, Kawaki. Você não vai encostar um dedo no meu filho novo. Senão eu acabo com a sua raça. Quem sabe o que eu vou fazer com ele, né? Quem sabe? Será que eu faço ele virar o meu, o Tirrinha? Hã? Que tal eu fazer isso? Fica quieto. Fica quieto. E mais uma coisa. A Jubi está quase pronta. Você está vendo vários chakras em volta de mim, né? Já percebeu, né? O que? Você está rindo. Você está com a Jubi quase pronta? Sim. O que que tem? Só que você não espera que eu também tenho a Jubi. A Jubi de outro planeta. Só que a Jubi vai ser melhor que a sua. Porque ela vai ter o Suzano do Hagoromo junto. Porque o Tio Sasuke tem o poder do Suzano do Hagoromo. Que é capaz até de ganhar da sua, Jubi. Cala a boca, cala a boca, cala a boca, cala a boca. Maldito, maldito. Que poder é esse? É o poder da Matatabi. Maldito. Você nunca vai ganhar, cala a boca. Eu vou dar um jeito de ficar mais forte que você. Pode ter certeza que eu vou dar um jeito. Já te derrotei uma vez, cala a boca. Não vai ser difícil derrotar você de novo. Me aguarde. Eu vou embora. Que tal eu destruir algumas coisas quando você menos esperar? Tchau. Fui, Borutinho. Como ele sabe? Como ele sabe? Não é possível. Ele tem um espião nessa vila. Não é possível. Eu acabei de saber e ele já sabe. Alguma coisa tem aí. Ele tem algum espião nessa vila. Eu vou descobrir agora quem que é esse espião.